O Figueirense pode pegar a tal vaga, mas deu bobeira. Pegou o Corinthians em Florianópolis e com 11 minutos de jogo, o Timão teve um expulso, Marinho. Aos 38 do primeiro tempo, outro expulso, Marquinhos. E mesmo com dois a mais, o Figueirense não conseguiu sair do 0 a 0. Bom para o Corinthians.